Salve galera, beleza? Aqui que fala o Riccioli. Dessa vez vou falar sobre os jogos do Play At Home. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. Fiquei aqui no sininho para não perder notificações. É o seguinte galera, ontem eu fiz um vídeo falando sobre os jogos Per At Home, que não estava disponível. Mas agora hoje, no dia 26 de março, os games já estão disponíveis para ser resgatados daí. Fechou? Os jogos são 5 jogos de normal e 4 de VR. O primeiro no caso seria o Subnautica, o segundo o Enter the Gandalf, o terceiro seria o Abzu, o quarto seria o The Witness e tem outro jogo da hora também, que é o quinto. Beleza? E também já está a liberar também os 4 jogos de VR também. Beleza? Pode aproveitar galera, pode aproveitar, está de graça. Como se diz, de graça até a extensão na testa. Todo mundo aceita. Beleza? Esse é só um vídeo para avisar que os jogos já estão disponíveis. E também galera, ainda está disponível o Hatch Clank, que vai ficar de graça até dia 1º de abril daí. Beleza? E depois, lá para a frente de abril, vai ficar de graça também o Horácio de Down Complete Digital. quando estiver mais perto, eu faço outro vídeo com frequência avisando vocês. Fechou? Então é isso galera, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades. E aí